A entrada do Jardim União na Vitória, também na região sul, foi interditada pelos familiares, hoje à tarde também. Ainda continua a manifestação de familiares aqui, próximo à Penitenciária Estadual de Londrina. A senhora é mãe de alguém que está lá dentro? Tenho, tenho meu filho. E como é que está a situação até agora? O que vocês receberam de informação? Nada, até agora nada. A gente só quer saber deles. Agora passaram várias viaturas aí do choque, do vivo, ônibus, micro-ônibus. Agora a gente não sabe o que vai acontecer lá. Para entrar lá para dentro, barraram a reportagem, foi um carro de reportagem atrás. Eles não deixaram entrar. A mesma coisa que estão fazendo com vocês, que estão entrevistando a gente aqui. Eles não estão deixando. O que eles estão escondendo de vocês? O que eles estão escondendo? Vocês podiam entrar, não quer que nós entrem, que são parentes, mas e vocês? E fica esse caos aqui, a situação, esse desespero. A gente fica desesperada, a gente foi para tudo quanto é hospital, ML. Aí, ó. A família fala, já foi no hospital. Não tem. Já foi no IML. Também não tem nada. Ou seja, não tem morto, entendeu? Para encerrar esse assunto, não tem. Pode acalmar, porque não tem morto. Se tivesse, já estava no IML. Ou o pessoal ia largar lá da pele. Não, não existe. Não procede aquela informação. Não procede aquela informação. Então, fiquem tranquilos, voltem para casa e a gente vai estar informando vocês a todo momento. A todo momento a gente vai estar passando informações sobre a rebelião na pele. A gente está cobrando, está buscando as autoridades londrinenses um posicionamento para toda a sociedade. Porque todo mundo quer saber o que está acontecendo lá. Nós também. Nós temos a obrigação, repito, como jornalistas, de passar a informação para vocês. Estamos passando da forma que vem chegando para nós também, né?